Ao dizer que o racismo é estrutural, isso não é uma desculpa para que as pessoas se desresponsabilizem em relação às medidas que devem ser tomadas para que nós mitiguemos os efeitos do racismo. Então, como eu disse, se o racismo tem três elementos, o estrutural, o institucional e o interpessoal, você tem medidas em cada um desses aspectos que precisam ser tomadas para que se diminuam os efeitos do racismo. Então, no nível interpessoal, é aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de viés inconsciente. Quantas vezes você atravessa a rua quando vê uma pessoa negra de um lado? Quantas vezes você fecha o vidro do seu carro se uma pessoa negra passa? Ou seja, esses vieses têm efeito sobre o racismo. Institucional, como é que você altera regras institucionais de maneira a permitir maior acesso das pessoas negras ao mercado de trabalho, a posições de poder, a cargos melhor qualificados no mundo do trabalho, na política institucional, nas universidades, na pós-graduação e, do ponto de vista estrutural, como é que você partilha de maneira mais proporcional e equânime as relações de poder e os recursos da sociedade. É verdade.